Antes da escrita da música do Tears For Fears, Everybody Want To Hold The World, parte 1 é um riff cíclico, intersinado, fazendo swing feel, depois de ser visto na parte prática, fazendo cima do swing feel, um linkzinho intersinio, vindo de um slide, no caso ali o tom dela é ré maior, então fica em fá sustenido e lá, estrutura de atria de ré mais a sexta, que é um si aqui, então fica rodando nisso, essa é a estrutura cíclica que fica, aí dá pra fazer com palheta ou tic e pique, aí a parte 1 dela da voz, ela fica em ré com nona, que nem tá escrito aqui, na parte do pre-corce, fica num lá com nona, depois um ré, mais um swing feel abafado, depois vem o pre-corce, que é a subida no tom de mi menor, mi menor faz sustenido, sol faz sustenido, vai e volta, mais a 2, 3 e 4 de ré, depois finaliza 2, 3, 4, aí volta, sobe e desce, e finaliza em lá com 6, lá com sexta. Estrutura convencional, depois vem a parte do pre-corce, que é em cima de ré, ré, não é lá, ré, si, estrutura de ré, ré, não é ao contrário, lá, ré e si. Depois vem a parte do solo, em cima do solo 1 de teclado, em cima da escala de ré normal, descendente, depois o solo da guitarra, que é o principal que eu vou falar aqui, é dividido em 3 partes, que vai ser visto também na prática, uma é a parte que repete, tudo em cima da 3 de ré, ele é feito praticamente, ré e ré com sexta, em cima de tercinado, que é 2 por 8, com 4 swing e fio, né, da levada, e a outra parte, em cima das tercinhas mais o contratempo, que é a segunda divisão dela, o solo divido em 3 partes, 1, 2, 3, né, e a terceira parte é o slide aqui, ou dá até para dividir em 4 partes, né, 4 partes é mais fácil, primeira, primeira, segunda, terceira que é o slide, mais o contratempo, e a quarta um trechinho só que é igual a parte 2 aqui, mas é um outro tipo de contratempo, é um mix de tercinha com o contratempo, né, o solo, depois vai ser visto, depois volta a parte 2, é, nas subidas dos acordes, e depois acaba na tercinha, praticamente essa é a estrutura, a música, a música do Chase for Fierce, vai ser visto agora na prática, agora, parte a parte, mais o swing e fio de shuffle, que é em cima da parte abafada, mais o solo, e as bases também, já já.